Tô cansado pra caralho. Nesse Peguei Grade, eu tô dando uma dica pra você, cantor pop heterossexual, que decidiu lançar uma música pra gente. Eu tô dando uma dica pra você de dois artistas que foram indicados ao Grammy Latino brasileiros que você precisa prestar mais atenção. E tô, claro, comentando o último episódio que foi exibido de My Brilliant Friend no Max. Roda a vinheta. Minha querida cantora ou cantor pop brasileiro heterossexual, você decidiu apoiar a comunidade LGBTQIAPN+, e vai soltar uma música muito bacana em homenagem a gente. Olha só que legal. Solta não. Faz não, More. Esquece isso. Isso é pra lá, boba. Ela pelo menos é boa, música. Você já se perguntou o porquê que você vai fazer isso? A repercussão é ótima. A resposta é ótima. A gente traz dinheiro, fama, a gente apoia, a gente abraça, né? Os gays fazem um monte de meme na internet. É fácil. E aí não resta dúvida também que você não é homofóbica, transfóbica, nem nada, né? Você fez uma música pra eles. Alguém que cuida da sua carreira deve ter te convencido assim, né? Aí você pensou, por que não? Por que não? Eu tenho alguns motivos, tá? Motivo número um, meus ouvidos. Motivo número dois, alguém pediu? Não, ninguém pediu. Não tem demanda, não precisa se preocupar. Motivo número três, o que é um bom investimento hoje pra sua carreira pode não ser amanhã. Porque vai que amanhã um bom investimento é andar com uma galerinha conservadora que não gosta da gente. Entendeu? Essa pessoa que cuida da sua carreira esqueceu de te contar que apoiar a gente também é um gesto político? Não te falaram? Motivo número quatro, essa comunidade que você decidiu abraçar, te abraçou de volta, te defendeu, te deu dinheiro, te aplaudiu, te deu uma carreira, mas quando ela percebe que foi traída, putz, pode dar tchau pra sua carreira de artista. Que tiro foi esse, né? Que saiu pela culatra. Não me levem a mal, tá? Eu acho ótimo ter aliados. Eu acho que a luta cresce, a gente precisa. Ainda mais quando a artista é muito grande. É lindo. Mas eles precisam ser de verdade, né? Eu vejo desde pequeno uma artista, uma aliada hétero que levanta a nossa bandeira e toma porrada em nosso nome pela gente há anos. E ela fez sem desistir. Numa época que era comercialmente nada inteligente você apoiar os gays. Que era ruim pra sua imagem. Numa época que ninguém exigia que os artistas fizessem isso. Numa época que gays morriam na epidemia da AIDS. E ela estava lá fazendo evento beneficente, dançando, colocando encartes nos discos dela, mostrando como se prevenir, como usar camisinha. Numa época que estar ao nosso lado era se igualar ao errado. E teve agora no Rio recentemente e disse que fez isso a vida toda e que vai morrer defendendo a gente. Queira, a nação que sempre foi lá para mim. Eu te agradeço. E eu lutarão por você até o dia que eu morro. Aí é outra história, né? Mas aí agora, amigos, amigas e amigues. Vamos parar de enaltecer e aplaudir qualquer artista que faz agrado pra gente? Que tal? Não precisa, né? Joga um qualquer biscoito e a gente fica todo bonzinho, rolando. Acho educado, legal, agradece. O que eu espero é que você não tenha preconceito mesmo, né? Eu não preciso aplaudir que você não é homofóbico, transfóbico, bifóbico. Faz mais que sua obrigação não ver problema em mim, né? E sobre esconder aquela música, deixa a gente. Vamos fingir que aquela música nunca aconteceu. Aquilo é muito ruim. Deixa aquilo sair, deixa aquilo sumir. Vamos fingir que aquilo nunca existiu? A música e ela? Ufa! Vamos falar de premiação? Que leva a música a sério? Que leva o artista a sério? Que o artista se empolga quando é nominado? Quando é indicado a alguma categoria? Que ele fica emocionado? Até quase chora no Instagram? Porque tem especialista votando que leva a música a sério? Que é... Tudo bem que não é ainda a melhor coisa do mundo, Mas perto do que a gente tem de premiação de música é mais sério de todas. Dá pra dizer que é o Oscar. Se tem um Oscar pro cinema, tem o Grammy pra música, né? E agora o Grammy Latino, nessa terça-feira, revelou os indicados ao Grammy Latino de 2024. Tem tanto brasileiro concorrendo. Foi lindo ver o bom gosto do Grammy Latino esse ano. A festa vai acontecer em Miami, dia 14 de novembro. Eu queria tanto ir. Vou tentar ir. Você sabe quem vai transmitir? Não sabemos ainda. Entre as 58 categorias, vários brasileiros indicados. Anitta, Luisa Sonza, João, Gloria Groove, Marisa Monte, Alcione, Xande de Pilares, naquele álbum lindo que ele fez, só cantando Caetano. Os Garotim, como artista revelação. Muito legal. A gente tá muito bem representado mesmo. Mas em vez de eu falar aqui das chances que a Anitta tem de ganhar as categorias, ou das principais categorias, álbum do ano, etc. E analisar todas as categorias que os brasileiros estão indicados. Vai levar anos. Eu prefiro fazer o seguinte. Vou focar em dois cantores que deveriam ter muito mais luz e a gente não dá tanta atenção assim pra eles. Que são meio que novatos. Que estão aí na luta pra maior reconhecimento. E que são uma joia. E que foram indicados ao Grammy Latino desse ano. Eu prefiro falar desses dois que tem dois discos lindos pra vocês. Vou começar com essa diva, que é compositora, soteropolitana, baiana, canceriana e linda. Amélie. Talentosíssima. Ela tá concorrendo nesse Grammy Latino como melhor álbum pop contemporâneo, junto com Isa, com a Afrodite. O disco dela chama Amaríssima. É um disco lindo. Não só a Isa. Quem que tá também? O Super do Jão, tá junto. O Escândalo Íntimo da Luísa Sonza. E o disco dos Garotinhos de São Gonçalo também tá aqui. Olha que lindo. É a Amélie no meio de nomes gigantes aqui. Quem ouviu muito Caju, da Lineker, reparou que aquele papo de Edredon é uma parceria. As duas cantando juntas é uma das minhas faixas favoritas. Aliás, a Lineker também canta nesse disco Amaríssima da Amélie, numa faixa chamada 10 Minutos. As duas só sabem cantar música sexy. Então vocês se preparem. Tem muita faixa boa, tá? Em Rio Vermelho, com Russo Passapulso, é como se você fosse teletransportado direto pra Salvador. É lindo. Amo também as faixas Paraíso, Bandida. Ouve o disco da Amélie, que tem uma capa linda também. Vocês vão gostar. Tô torcendo por Amélie, mesmo tendo tantos discos bons aqui concorrendo com ela, porque aí seria uma vitória ali de uma cantora que tá tentando emplacar um ritão no Brasil e ser famosona no Brasil. É o nosso job fazer isso acontecer, tá bom? Outro artista brasileiro que eu queria destacar desse Grammy Latino é o JP. JP foi no Wanda da semana passada e eu fiquei doente. Eu queria me matar. E aí o mais engraçado foi que eu sei que o JP é um grande fã de Djavan, assim como eu. E aí numa das perguntas todo mundo falou um disco que marcou cada um deles. E o JP manda Luz do Djavan, que coincidentemente é um disco que eu não paro de ouvir agora. E eu fiquei... E dá pra você ouvir a influência de Djavan na carreira musical do JP, que é um cantor e compositor maravilhoso. Nesse Grammy Latino ele tá concorrendo em três categorias, tá? Melhor Álbum de Música Popular Brasileira, barra Música Afro-Portuguesa Brasileira. Nessa categoria ele tá concorrendo com o ícone dele, Djavan, ainda, tá? Ele tá concorrendo também em Melhor Canção em Língua Portuguesa, pela faixa linda desse disco dele, chamada Ouro Marrom. E ele tá concorrendo também em Melhor Álbum de Engenharia de Gravação. Olha que legal. Esse disco que o Grammy tá comemorando, você também deve comemorar, tá? Chama Se Meu Peito Fosse o Mundo. É ótimo. Do começo ao fim. Aliás, dá play na primeira faixa e me diz, e volta aqui nos comentários e me diz se você ouviu alguém no Brasil fazendo algo parecido com essa música que JP tá fazendo no começo, que com essa melodia, com essa estrutura, com esse tipo de voz, eu amei. Eu amo o JP, de verdade. Tem também a faixa Feito a Maré, que é uma colaboração dele com os Gilsons. O disco é maravilhoso mesmo, do começo ao fim. Realmente muito bem feito, muito bem produzido. Dá um orgulho mesmo de ouvir um trabalho desse sendo feito. Eu sou muito mesmo fã do JP. Tomara que em 14 de novembro ele ganhe nas três categorias. Tomara que todos os artistas brasileiros ganhem, não vai ter como, né? Eles estão concorrendo um com o outro também. Dia 14 de novembro a gente vai ver. Talvez eu veja presencialmente, não sei. Depois eu decido. Vamos para o próximo tema, porque... Por que o negócio tá sinistro em My Brilliant Friend, hein? Pra quem não sabe, a série tá passando no Max. É a série inspirada na Petralogia, de Helena Ferranti, a escritora italiana. Uma minissérie que é uma delícia, linda de se ver, linda de acompanhar. E eu não vou resistir e vou comentar todos os episódios aqui com vocês. No último bloco do PQ Grade. Posso falar? Lenu. Lenu começa esse episódio dando orgulho pra gente. Vai lá, mostra pra esse homem que tu é mulher. Termina com o Nino. Dá na cara dele. Mentira, não dá na cara dele não. Mas ela confronta ele e fala assim, eu quero falar com a Eleonora, a sua esposa. Porque eu quero saber dela, se você tá encontrando com ela ou não. Ele, por quê? Fala comigo. E aí ela decide abandonar o Nino, porque ele confessa pra ela que ele realmente está vivendo com a ex-mulher ainda. Que ele não abandonou ela. Lenu vai embora e vai pegar as crianças na casa da sogra. Que ela quer as crianças dela. Que as filhas dela. E ela vai morar com a Maria Roça. Não sei se você lembra da Maria Roça. A irmã do Franco. Que já foi namorado de Lenu. Que eles são todos comunistas, inteligentes. Uma casa toda riponga. De esquerda. Eles discutem temas na casa. E as duas meninas estão nesse ambiente. Nessa casa de repente. As meninas saem de uma casa super conservadora. A sogra da Lenu é uma burguesa escrota. Hipócrita pra caramba. Aliás, tem uma cena muito engraçada. Que o Nino não para de ligar pra casa dessa sogra. E a Lenu toda hora atende. E ela manda ele tomar no dialeto napolitano. A diarista na casa olha pra ela espantada. E a Lenu não tá nem aí. Mas aí a sogra fica puta com ela. Primeiro porque ela tá xingando na casa dela. Depois que ela tá usando o dialeto napolitano. Que não é bem visto pela burguesia italiana. Eles falam italiano. Eles não falam napolitano, entendeu? Então ela fica nas próximas ligações. Olhando de rabo de olho assim. Pra ver se a Lenu não vai falar nada. Ela fala, o que você tá percebendo aí, ô véia? Não fala assim, mas... Aí ela fala, eu tô vendo se você não vai xingar mais uma vez. Nesse dialeto seu. Elas quebram o pau. A Lenu chama ela de hipócrita. Você já traiu também. Ela, quem disse isso? Tem uma briga lá. É interessante as duas brigando. Mas a Lenu parte pra Milão com as crianças. Fica na casa dessa Maria Rosa. Que também mora. O Franco mora também nessa mesma casa. E o Nino, que liga insistentemente pra casa. Decide ir pra Milão atrás da Lenu. Ele não aguenta o não dela. E aí ele tem a cara de pau de falar pra Lenu. Pra ficar com ele. Enquanto ele tá com a Eleonora. Qual o problema? Fica. Fica comigo. Eu fico com ela. Ela conseguiu numa boa lidar com isso. Por que você não pode? E a Lenu, você quer que eu seja sua amante? E aí a coisa piora quando o Nino conta que ela tá grávida de sete meses. Aí a Lenu quebra. Aí a Lenu despedaça. É uma cena que você sente a dor. E aí você vê uma grande atriz nessa cena. Você não dá nada por essa atriz. Aliás, já falei. Um sonho de amor. Filme do Luca Guadagnino. Essa atriz tá lá. Interpretando junto com o Tilda Swinton. E eu gosto muito dela. Fiquei muito feliz de saber que ela tava fazendo a Lenu. E ali nessa cena você percebe o poder de uma grande atriz mesmo. Porque ela tá sem chão. Sem acreditar. Ela vai... Ele vai ter uma filha com a Eleonora. Além de tá traindo ela há anos sem ela saber, vai ter uma filha que vai nascer daqui a pouco. Ela vai se consolar com o Franco que tá no quarto ao lado. Franco já foi namorado dela. E o Franco até então é um cara esclarecido. Esse filho da puta do Franco chega a falar pra Lenu o seguinte. Mas ele viajou até aqui. E se ele não consegue te amar de outra maneira? Fica com ele. E se é só assim que ele consegue te amar? Poxa, homens. Assim não vai dar, né? O que o Franco quer? Naquela época na Itália que a Lenu propõe um relacionamento aberto com o Nino. Pelo amor de Deus. Tem uma frase muito marcante que ele fala pra ela. O Franco chega na cara de pau pra Lenu, que tá aos prantos. E fala, se você o ama mais do que a si mesma, é melhor aceitá-lo como ele é. Que merda, hein? Que merda, hein, gente? Que merda. A desgraça vem logo depois. As meninas tão voltando com a mãe. Aliás, é muito fofo ver as três juntas, né? É legal porque a gente não viu isso ainda. A Lenu interagindo com as filhas, sendo mãe. Então, em Milão, ela leva elas pro colégio, elas almoçam juntas. Então, é bonitinho ver até os momentos de perrengue, cortando o sanduíche, brigando. É bonito ver a mãe com as filhas nesses momentos. E tem um momento que as duas estão voltando do colégio com a mãe. E tem um recado na porta do Franco. E é assim, não deixa as meninas entrarem. Ali eu já sabia. A Lenu não tinha ideia, né? Quando ela entra no quarto, Franco está morto. Se cortou com um vidro, se eu não me engano. Ele se matou. O motivo, eu queria que vocês confabulassem comigo, né? Eu acho ainda que ele é apaixonado por Lenu. Tá na cara, né? Quando ela vai pra casa dele. E como ele fica fascinado por ela. Como ele fica tratando as filhas dela. E eu acho que quando ele repara no amor que ela sente por Nino. Aquilo acaba com ele. Quando ela tá morta pela decepção com o Nino. Ele percebe o quão grande é o amor da Lenu pelo Nino. E aquilo mata ele. Literalmente. Foi a minha leitura do negócio todo. E aí a Lenu tá no funeral de Franco. E tem um sonho nesse funeral. E esse sonho é bem interessante até. Porque tá todo mundo paralisado. Um garoto leva ela pro caixão pra ela se despedir do Franco. Quando ela vai até o caixão se despedir do Franco. Quem tá dentro do caixão é o Nino. É isso aí, Lenu. Tá matando o cara pelo menos nos sonhos, hein? Aí, minha gente. Todo mundo já sabe, né? Ela acorda desse sonho. Quem tá do lado dela? Nino. O Nino tá dormindo do lado dela. Passa um tempo. Ela tá em Nápoles. Ela sai de Milão. Ela vai pra Nápoles com as crianças. E decide morar com o Nino. Que continua morando com a Eleonora. Que vai ter o filho dele. Porque ela não conseguiu lidar com esse negócio do Franco direito. As meninas começaram a incomodar na casa da Maria Roça. E aí ela volta pra Nápoles. Ela cede pro Nino. Porque ela é apaixonada ainda por ele. Gosta mais dele do que dela mesma. E aí ela tá arrependida. Ela sabe que isso é errado. E termina o episódio dessa forma. Ela falando. E eu anotei. Eu estava mentindo quando me apresentava como livre e independente? Estava mentindo pro meu público apesar de todas as palavras quando me deixava ser controlada por um homem até o ponto em que suas necessidades se impunham às minhas e das minhas filhas? Mentirosa. Eu não leria nenhum livro seu, Lenu. Falsa. Você é uma hipócrita, Lenu. Eu gostei muito desse episódio. Acontece mais coisa que o episódio anterior. Acho que o episódio anterior ele engata no final quando a Lila chega. Mas eu senti uma falta de Lila nesse episódio. Eu gosto muito de My Brilliant Friend quando as duas estão juntas. Eu tenho essas duas juntas. Essas duas arqui-inimigas e essas duas melhores amigas juntas no próximo episódio. É isso. Falei pra caralho? O editor pode editar. Pelo amor de Deus. Eu me empolgo em My Brilliant Friend. Beijo. Até o próximo Peguei Grade. Obrigado.